Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, aqui é mais um momento de estudos. E hoje nós vamos de atualização da LDB. Vou logo começar esse vídeo falando que aqui no canal tem mais vídeos e um outro vídeo curtinho, um short, sobre conselhos. Conselhos escolares, conselhos municipais, tem de tudo, tá? Conselho tutelar, conselho de escola, conselho de estado, conselho municipal, enfim. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a atualização da LDB agora, de agosto de 2023, ela diz respeito diretamente ao conselho de escola, sendo que essas alterações foram feitas por meio de duas leis federais. A 14.644, que fala aí dos conselhos escolares e dos fóruns dos conselhos escolares. E também a 14.645, que vai falar da educação profissional, tecnológica, técnica de nível médio, os programas de aprendizagem profissional. Tudo bem? Bora lá entender o que foi que atualizou agora na LDB? Vem comigo. Então, olha só. Qual foi a lei que alterou essas questões todas aí dos conselhos? Olha só. É a lei federal, a lei federal, número 14.644. Ela data de 2 de agosto de 2023. E ela veio para alterar a LDB e para instituir os conselhos. Conselhos escolares, não são quaisquer conselhos, são os conselhos escolares e também os fóruns. Os fóruns dos conselhos tutelares. Então, esta lei, a 14.644, veio no mundo para isto, para esta finalidade. Bom, aí você já está vendo que ela começa logo lá no artigo 3º. E ela fala, o artigo 3º fala assim, da LDB, o ensino será administrado com base nos seguintes princípios. E aí sai este texto do princípio 8º, não é mais, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. E passa a vigorar com a seguinte redação. Olha só, a nova redação aí do princípio 8º. A gestão democrática do ensino público na forma desta lei, que lei é a LDB, tá? E da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. Então, o que falava que antes era só a gestão democrática do ensino público, na forma da lei, né? Agora fala, gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e de acordo com a legislação de, olha só, estados, opa, deixa eu mudar aqui, ó, estados, municípios e Distrito Federal. Belezinha? A próxima alteração está no artigo 10. E no artigo 10 acrescentou-se aí, né, mais uma incumbência dos estados, tá? O artigo 10 fala das responsabilidades dos estados, que é instituir na forma da lei de que trata o artigo 14, conselhos escolares e a gente vai ver na minudência, tá? A respeito dos conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. A outra alteração, né, é no artigo 11, que fala dos municípios. Do quê? Da responsabilidade dos municípios, que eles estarão incumbidos de, ó, instituir na forma da lei de que trata o artigo 14, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Assim como também houve a alteração do artigo 12, né, que fala dos estabelecimentos de ensino. Então, aqui é de municípios, aqui é já das escolas, respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino. Terão a incumbência de instituir na forma da lei de que trata o artigo 14, os conselhos escolares. Ou seja, você viu que a todo momento está se reportando ao artigo 14 dos conselhos escolares. E, finalmente, o artigo 14. Aqui em cima, tá, é como era, tá, é como era, como já foi um dia a LDB. E como é que era? A LDB falava assim no artigo 14, os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática. Olha aí, está falando da gestão democrática. Que cada sistema ia definir como é que ele ia fazer essa gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. E aí falava lá de todos os princípios. E aí, o texto do artigo, como é que ficou? Olha só. Artigo 14, é esse aqui que você precisa gravar, porque as chances dele cair nos próximos concursos é mega. Então, vamos lá, olha. Lei dos respectivos estados, municípios e distrito federal. Definirá, então, olha, é a lei desses, né, é a lei dos estados, municípios e distrito federal que definirá o quê? As normas da gestão democrática do ensino público. Então, não vai mais só ficar pela definição do sistema, mas haverá uma lei. Uma lei estadual, uma lei municipal, uma lei lá no distrito federal, tá? Na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. E agora a gente vai ver princípio por princípio do artigo 14, belezinha? O artigo 14, ele tinha um parágrafo, né, que falava da participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalente. Saiu esta redação e agora é, olha aqui, como é que ficou? Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e em fóruns dos conselhos escolares ou equivalentes. Ou seja, no conselho escolar não pode mais só haver membros de dentro da escola, mas tem que ter pessoas da comunidade escolar, tá? Do entorno, pais, enfim, outras pessoas que participam ali daquela localidade, daquele território. Parágrafo primeiro, o conselho escolar, órgão, olha só, deliberativo, ou seja, ele vai deliberar, ele vai decidir sobre várias questões. Será composto, então aqui nós estamos falando, né, do parágrafo primeiro, a gente está falando da composição. E como é que será composto? Olha, vamos falar aqui com outra cor, né, composto, diretor de escola, que vai ser o quê? Membro nato, ou seja, a pessoa assumiu como diretor da escola, ele já é um membro do conselho, tá? Do conselho escolar, ele é membro nato, e de representantes das comunidades escolar e local. Local é a população, além dos funcionários, tá? Eleitos por seus pares nas seguintes categorias. E aí, ele vai definir aqui as categorias das pessoas que farão parte do conselho. Quais são elas? Olha, professores, né, aí que está falando dos funcionários, né, professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares, né, pessoal da gestão da escola. Então, primeira categoria, né, de pessoas a participar aí do conselho é essa. Pessoal ligado diretamente à carreira do magistério, vamos dizer assim, né? Segundo, demais, olha, demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola. Secretário, algum outro agente de organização, um administrativo, enfim, que trabalhem na secretaria, na parte administrativa da escola, tá? Outra categoria, os estudantes. Então, os estudantes também têm que ter representação aí dentro do conselho escolar. Outra categoria, pais ou responsáveis, tá? Então, pais desses estudantes, responsáveis por esses estudantes, também têm que estar fazendo parte aí da composição do conselho escolar. E quem mais? Olha, membros da comunidade local, ou seja, pessoas que têm interesse naquela escola e que não necessariamente têm filhos ou tutelados naquela escola. Percebeu? Viu aí a importância de ter aí uma composição do conselho com várias categorias, né? Com vários membros diferentes e certamente isso vai propiciar o quê? Que a gestão democrática, ela seja muito mais facilitada até pela composição aí dos membros que vão fazer parte do conselho escolar. O segundo parágrafo, ele fala, olha só, ó, segundo parágrafo, fala do quê? Porque do fórum, do fórum dos conselhos escolares é o quê? Um colegiado de caráter deliberativo, tá? Que tem como finalidade, então, qual é a finalidade do fórum do conselho escolar? Fortalecer o conselho escolar na sua circunscrição, ou seja, na atuação. Quando esse conselho escolar estiver ali atuando, o fórum tem essa finalidade aí de fortalecer o conselho e também, né, proporcionando a efetivação do processo democrático nas unidades educacionais e nas diferentes instâncias decisórias. Sempre com vistas a quê? A melhorar a qualidade da educação, norteado aí pelos seguintes princípios. E aí, o parágrafo segundo vai falar dos princípios que estão norteando, então, a vislumbrar a melhoria da qualidade da educação. Olha só, através do quê? Democratização da gestão, democratização do acesso e permanência, qualidade social da educação. Ok? Bom, aí, o parágrafo terceiro, ele fala do fórum, né, ó, o fórum dos conselhos será composto. Agora, vai falar da composição do fórum dos conselhos. Então, como é que tem que ser composto? Olha, dois representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino, ou seja, duas pessoas ligadas diretamente por vínculo, né, empregatício com o quê? Com o sistema de ensino, com aquela escola, com aquela unidade. E também, olha, dois representantes de cada conselho escolar da circunscrição do fórum dos conselhos escolares. Então, o fórum, ele vai ser composto por duas pessoas de dentro ali daquele sistema de ensino, se for estadual, é do sistema estadual, se for do municipal ou se for do Distrito Federal, né? Então, duas pessoas que podem ser aí de quaisquer esferas dentro de cada sistema desses, tá? E mais duas pessoas, ou seja, o fórum será composto por quatro pessoas, né? Então, duas pessoas do sistema de ensino, de que trata aquele sistema, né? E mais dois, o quê? Representantes do conselho escolar daquela região, tá? Daquela circunscrição do conselho escolar, belezinha? Aí, essa lei, né, a 14.644, depois, né, aí ela vai alterar o quê? O artigo 90, incluindo o 90A, porque o 90 já existe, não foi suprimido, não foi alterado, foi acrescentado o 90A, e aí vem, né, olha, até a entrada em vigor da lei de que trata o artigo 14, conselho escolar, né, olha, conselhos escolares e os fóruns dos conselhos escolares já instituídos, continuarão a observar as normas expedidas pelos respectivos sistemas de ensino, ou seja, eles vão continuar acatando o que tem que ser acatado de acordo com cada sistema, se for estadual, se for municipal ou do Distrito Federal, ok? Nós falamos anteriormente, deixa eu pegar aqui uma caneta, ó, nós falamos anteriormente da lei 14.644, que alterou a LDB por conta de conselhos escolares e do fórum dos conselhos escolares. Agora, a LDB também foi alterada por uma outra lei, olha aqui, outra lei federal, ó, federal, qual? é a lei federal, 14.645, a lei seguinte, e ela fala do quê? Essa lei, a 14.645, ela também atualiza a LDB e ela veio disciplinar sobre a educação, ó, educação profissional, ó, profissional, tá? E ela também foi alterada agora, né, em 2 de agosto de 2023, tá? E ela vem aí falar sobre a educação profissional e tecnológica e também pra articular a educação profissional e técnica de nível médio com os programas de aprendizagem profissional e pra isso ela inseriu o inciso 7A aqui no artigo 8º. E aí, olha só como é que ficou, vamos pegar aqui outra cor, né, olha só, o artigo 9A, como é que ficou, o 9, aliás, o artigo 9 não existe o 9A, tá? É 9, depois vai pro 10, ó, o 9, fica assim, a união incumbir-se a D, ou seja, a responsabilidade da união, da federação, é o quê? Lá nos incisos, aí sim, né, tem o A, porque foi incluído o inciso 7A, ok? Então, o inciso 7A veio pra quê? Olha, qual é a responsabilidade da união? A assegurar em colaboração com os sistemas de ensino, processo nacional de avaliação, olha que importante, avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional, técnica e tecnológica. E não para por aí, né, aí a gente tem lá no artigo 36B, tá? Vai falar do parágrafo único, né, então a gente tem, olha, o artigo 36B, ele permanece como ele tava lá na LDB, que é, ó, a educação profissional, técnica de nível médio, será desenvolvida nas seguintes formas. Bom, sai o quê? Sai, deixa eu pegar aqui a caneta vermelha, olha, sai tudo isso aqui, sai fora, já é, Alves, tá? Sai o quê? Sai esse parágrafo único e vão entrar outros três parágrafos, belezinha? Então, olha só como é que ficou o artigo 36B, parágrafo primeiro, olha lá, parágrafo primeiro, ó, a educação profissional técnica de nível médio deverá observar, um, objetivos e definições contidos nas diretrizes diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, ou seja, mais uma vez, validando as diretrizes curriculares nacionais, tá? Dois, as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino. Que normas complementares? As normas, as leis estaduais, as leis municipais e as regras de cada sistema de ensino, ok? Três, as exigências de cada instituição de ensino, ou seja, cada escola, né, vai colocar lá o quê? Porque, nos termos do seu projeto político-pedagógico, a questão aí, né, em se tratando da educação profissional técnica de nível médio. Aí, incluiu o quê? O artigo segundo, que fala do quê? As formas referidas nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, poderão também ser oferecidas em articulação com aprendizagem profissional. E aí, vai ter que respeitar, né, nos termos da lei 10.097, de dezembro de 2000. O parágrafo terceiro fala, quando a educação profissional técnica de nível médio for oferecida em articulação, olha, é junto, com a aprendizagem profissional, deverá haver aproveitamento, ou seja, o que o estudante já fez, o que ele já conquistou de estudo, vai ser aproveitado. Em relação a quê? Olha só, atividades pedagógicas da educação profissional técnica do nível médio para efeito de cumprimento do contrato de aprendizagem profissional nos termos do regulamento. E dois, das horas de trabalho em aprendizagem profissional para efeito de integralização da carga horária do ensino médio no itinerário da formação técnica e profissional ou da educação profissional técnica de nível médio, também nos termos do regulamento. Mais pra frente, né, no LDB, no artigo 39, não há alteração, mas há a inclusão do parágrafo quarto, porque parava no terceiro, tá? O artigo 39 parava no terceiro. E o artigo caput do artigo 39 fala o quê? A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Até aí não houve alteração nenhuma. Os parágrafos primeiro, segundo, terceiro, também não houve alteração, mas houve a inclusão, então entra todo o parágrafo quarto, que fala o quê? As instituições de educação superior deverão dar transparência e estabelecer critérios e procedimentos objetivos para o aproveitamento das experiências e dos conhecimentos desenvolvidos e dos conhecimentos desenvolvidos na educação profissional técnica de nível médio, sempre que o curso desse nível e o nível superior sejam áreas afins nos termos do regulamento. Belezinha? O artigo 42 na LDB era 42 e ponto. Aí houve, então, a inclusão do 42 e agora é 42A. E o que que fala todo esse artigo com quatro parágrafos? Olha lá. A educação profissional e tecnológica organizará eixos tecnológicos e observará o princípio do quê? Da integração curricular entre cursos e programas, de modo a viabilizar o quê? Os itinerários formativos, contínuos e trajetórias progressivas de formação de todos os níveis educacionais. Olha, gente, é bom que vocês tenham muita clareza que muitas destas alterações dizem respeito à consequência do que a BNCC está trazendo para o ensino médio. Então, vocês vejam que uma coisa está ligada à outra, né? A BNCC é muito clara quando ela fala dos itinerários formativos para o ensino médio. E aqui nós estamos falando do ensino profissional tecnológico também em nível médio. Estamos falando do superior também. Vocês viram que o que se trabalhar em nível médio deverá ser aproveitado também no superior. Nós acabamos de ver isso nos outros parágrafos, né? E agora, com essa inclusão também, as coisas estão ficando muito claras e se encaixando. Então, percebam que as coisas estão todas interligadas. E não há que se falar de uma coisa independente de outra. Então, vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 42A. O itinerário contínuo de formação profissional e tecnológica é o quê? É o percurso formativo estruturado, de forma a permitir o aproveitamento incremental das experiências, certificações, conhecimentos desenvolvidos ao longo da trajetória individual do estudante. Ou seja, aproveita-se tudo aquilo que o estudante já percorreu em termos educacionais, mas também seus conhecimentos prévios. Parágrafo 2º. O itinerário referido no parágrafo 1º deste artigo deverá integrar um ou mais eixos tecnológicos. Então, dando aí a possibilidade desta integração com mais de um eixo tecnológico. Parágrafo 3º. O catálogo nacional de cursos técnicos, que é o CNCT, e o catálogo nacional de cursos superiores de tecnologia, CNCT, orientarão a organização dos cursos itinerários. Segundo, eixos tecnológicos, de forma a permitir a sua equivalência para o aproveitamento de estudos entre os níveis médio e superior. Ou seja, tem lá já uma definição, um critério nesses catálogos, tanto dos cursos técnicos quanto dos superiores, e há que se respeitar esta mesma organização que já existe. E parágrafo 4º. O Ministério da Educação, em colaboração com sistemas de ensino, instituições e as redes de educação profissional e tecnológica, e as entidades representativas de empregadores e trabalhadores, observada a classificação brasileira de ocupações, a CBO, e a dinâmica do mundo do trabalho, manterá e periodicamente vai fazer as atualizações necessárias nos catálogos referidos no parágrafo anterior, no parágrafo terceiro. E por fim, a gente tem também a inclusão do artigo 42B. Então, olha aqui, o artigo 42B não existia e agora passou a existir lá na LDB. E ele fala, olha só, a oferta da educação profissional, técnica e tecnológica será orientada pela avaliação do que, gente? Olha, qualidade das instituições e também dos cursos referidos no inciso 7º A do caput do artigo 9º, lá para trás, né? Que deverá considerar estatísticas de oferta, fluxo, rendimento, aprendizagem dos saberes do trabalho, a aderência, né? Aquele assunto que tem a ver com a oferta ao contexto social, econômico e produtivo, local e nacional, a inserção dos egressos no mundo do trabalho e as condições institucionais da oferta. Bom, a gente está falando aí, né, da lei 14.645 e essa lei, ela não para aqui, tá? Ela ainda vai falar 14.645, mas isso é para um outro vídeo, porque a gente está falando aqui exclusivamente das alterações da LDB. Então, a LDB ficou agora com esta redação que tem aqui no vídeo. Mas, a 14.645, ela ainda fala do PNE, né? Ela fala do Plano Nacional de Educação e ela fala assim, lá no artigo 4º, A União, em colaboração com Estados e Distrito Federal, vai ter um prazo de dois anos contados da publicação dessa lei, que tem que ir ali formular e implementar a Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, que tem que ser articulada com o quê? Com o PNE, né, com o Plano Nacional de Educação, contemplando algumas ações sem o prejuízo, né, sem minimizar, por exemplo, né, o fomento à expansão e oferta da educação profissional e tecnológica, instituições públicas e privadas, Estímulo à realização contínua de estudos, projetos inovadores que façam aí a articulação de cursos profissionais da educação, né, cursos de educação profissional e tecnológica ligados aí ao mundo do trabalho, participação ativa no setor produtivo em relação aí à formação, à empregabilidade e também dos egressos desses cursos de educação profissional e tecnológica, fala da articulação entre as instituições formadoras e também o setor produtivo, né, de empregabilidade dos órgãos públicos responsáveis pela política educacional, profissional e tecnológica, fala também da integração curricular entre os cursos, os programas, de modo que viabilize os itinerários formativos e também as trajetórias de formação profissional e tecnológica, fala também do fomento à capacitação digital, extremamente relevante, né, também da educação profissional e tecnológica de maneira que promova a especialização também em tecnologias e aplicações digitais e fala também de uma atuação em colaboração com a rede de educação profissional, científica, tecnológica, secretarias estaduais de educação ou algum outro órgão que seja, que se equipare, né, que seja aí responsável também pela formação profissional, técnica e tecnológica, né, instituições de instância tripartite, né, de governança e de política e das ações da educação com instituições formadoras também no setor produtivo. E ainda acrescenta como parágrafo único falando do descumprimento de qualquer um desses itens, né, que isso está previsto lá num determinado artigo que vai ensejar o quê? Uma ação pública civil, né, nos termos da lei e tal, 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 porque caso não haja o cumprimento, né, cabe, então, uma ação pública civil. Belezinha? Bom, quero agradecer você que me acompanhou aqui nesse vídeo de atualização, dessa última atualização da LDB. Por enquanto, não há nenhuma questão ainda, né, feita, elaborada pelas bancas, então a gente não consegue trabalhar esta questão, mas eu estou pensando em elaborar questões a partir do que as bancas têm explorado. E aí a gente faz aí uns exercícios com outro vídeo que está para sair aí só com as últimas atualizações da LDB e como as bancas já estão cobrando aí essas últimas atualizações. Lembrando que de 2019 para cá, para 2023, agora em 2023, essa já é a terceira vez que a LDB é atualizada, então essas outras últimas atualizações as bancas já estão explorando bastante e a gente vai bater aqui nessa tecla, porque é extremamente pertinente, ok? Beijo grande, obrigado por me acompanhar até aqui, não esquece de colocar aqui nos comentários o assunto que você gostaria de ver tratado aqui no canal, que a gente faz um vídeo bem bacana para você. Belezinha? Tchau e até o próximo! Tchau, 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 tchau!